Zap Break com o Morales Tapetes Orientais. Ele vai buscar direto no Oriente, é isso? O Morales vai buscar, não só vai buscar, como manda fazer no Oriente. Traz com o Brasil, vende pra você, faz o serviço de manutenção. Você já conhece já, né? Todo o serviço do Morales, restauração pra você também? Loja especializada. Loja especializada em tapetes orientais. Zap Break, hoje, pra quem vem na loja, até as 10 da noite... Liquidação de estoque do Morales. Nós estamos com muito tapete, Paulo, mas tem muito tapete. E real, nós vamos fazer de até 50%. Eu vou mostrar pra vocês as peças, que o Morales vai fazer 50% de desconto agora. Então vamos lá, ó. Tem, pra começar, a capa pra almofada indiana, certo? Bordada, grande quantidade. Custava 30 reais. E agora tá custando apenas... 15. 15, olha. Hoje, até as 10 da noite. Hoje. Grande quantidade. Se acabar isso, Paulo, tem mais? Tem bastante, você comprou bastante? Você foi lá comprar bastante? Tem muito, deve ter umas 3 mil almofadas dessas. 3 mil capas? Deve ter, deve ter. Agora, aqui ó, você tem passadeira medindo 1,80 por 75, que custava... É, 60 reais. Vai sair por? Grande quantidade, 30 reais. Vamos mostrar a pilha aqui, ó. Olha a pilha. A pilha tá esperando você, ó. Tem bastante. Cada uma saindo por 30 reais, muitas cores pra você escolher, tá? Tudo isso aqui, não dá nem pra virar. E agora tem o... Aqui. A pilha do Rio é 1,60 por 90. 1,60 por 90. Custava? 80. E agora custa? 40. Se você levar as duas peças na hiperliquidação, vai pagar 60 reais. As duas peças juntas, 60 reais apenas. À vista? À vista. Só hoje, até as 10 da noite. Shopping? Nos três shoppings. Eldorado? Primeiro piso, Morumbi Shopping. Primeiro piso? E Shopping Jardim Sul também no primeiro piso. Diz que tapetes orientais de qualquer lugar do Brasil, totalmente grátis. 0800 114466. Morales.